É mais uma pro Brasil É o VF apaixonado É pra tocar no paredão Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu o gosto Daí lembram de mim, quer volta de novo Vem, vem, não tem volta não Chama! Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu E aí? Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu É mais uma pro Brasil Pode chorar, se humilhar, porque de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou palquear Oi, sumida Tu tava perdida, né? Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu o gosto Daí lembrou de mim, quer volta de novo Nem vem, 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 vem Nem vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Segura o hit Pode chorar, se humilhar, morrer, me ligar Eu não vou mais voltar, que eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer, me ligar Eu não vou mais voltar, que eu não vou mais voltar Só por maldade não vou bloquear Vai assistir de camarote É mais um ato DJ É mais uma do Vitor e mais uma do DJ, viz Já sabe quem é kit É o VF apaixonado Essa daqui eu ouvi Brasil É mais um ato DJ, viz E aí É mais um ato DJ